Música Tamo junto, bom dia Manoel Bom dia, tudo bom? Muito bem com o senhor Bom? Bom Já começando o dia de trabalho carregando o Tobatão É, o Tobatão, pra quem acha que o Tobatão serve só pra canteiros, né Manoel É, pra carregar também É, pra carregar também Isso aí Ó, coloca aqui uma espécie de carrocinha, né? Que fala Uma carreta Uma carreta Isso, uma carreta E aí Manoel, tô vendo aquela roda ali atrás, também é um implemento que o senhor coloca, né Par Isso Que é pras inchadinhas dela, que é pra não pegar no chão, né? Ah tá, com aquilo ali você levanta as inchadinhas e usa ela como transporte Isso, transporte Olha, mostra um pouquinho pra nós lá, Manoel Aqui é a rodinha Isso, aqui é a rodinha Tem que ter perigo de dar as faquinhas ali, pegar no chão e quebrar, né? Ah tá, tem que ter as caixinhas ali Isso Coloca a rafa, a rodinha e sai o piloto Sai o piloto Aí Tchau Vamos lá. 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 a gente está lá, rapazes. Pera Glauco. Um. Compass немenha. Eu estou fetmo demais. really left. Quando eu pensei que ela não ia crescer assim não. Mas tanto essa aqui, ó. É outro tipo de semeira que eles estão lançando também. é, porque eu estou vendo a escarola. Eu plantava escarola lá, passava um pouquinho, logo pedia tudo. é. Esse daqui... Veja que pinta? A minha não pinta, não. Pois é, pinta, amarela, mofa a folha de baixo e acaba com a escarola. É? É. Eu não sei. Não tem que chamar a escarola desses problemas aí. Pois é, meu irmão. Será que é a qualidade dela? É o jeito de se atrapalhar, cara. É o jeito, né? Eu lembro, a escarola vinha bonita, bonita. Meu, passava um dia, brau. Puf! Malenava tudo, pintava tudo. Eu falava, gente do céu, mais um que tava boa mesmo. A escarola é danada, o caba tem que saber mesmo. Não, não é? Onde tinha? Eu sei que, meu irmão. Você quer uma mão aí? Eu vou. A minha mãe ali. Onde é? Tá aqui? Eu não ligou aqui, mano. Rai? Eu não ligou aqui, mano. Carrinha de doze, né, seu Terence? Isso. Eu plantei uma vez, não sei se chegou a plantar aquela Amazona. Essa aqui, pô. Mas a Amazônia tá muito estranho, hein, caralho? A Amazônia dá uma leximaria. É compridona, caralho. Então, mas... A Amazônia é compridona. Eu pedi a Amazônia pro cara, eu tô achando que ela tá muito estranha pra ser a Amazônia. A Amazônia não dá apoio, assim. Isso aqui é pra Helena, cara. Hã? Helena, isso aqui. A Amazônia tá bem comprida, pô. Isso é daquela outra ali? Isso aqui é a Helena. A Helena que dá a miola, assim, ó. Helena? É. E ela é bonita, né? Você pode ver que a Amazônia, ela não dá miolo. Ela fica bem incorporada, mas não tem miolo, assim. O cara foi falar de um veneno ali, o seu roque ali. 530 pau, cara, é pra matar fogão? Ah, você é doido? Eu falei, não. Eu falei, não tem um chapéu, mano. Elas casas aqui, gente. Olha lá, gente. Tira lá o seu... Vai? Tira o seu aqui. Nossa, você. Beleza? 6, 9, 2, 8, 9, 10, 10, 10, 11, 10, 11, 11, 11, 12, 12, 12, 13, 12, 13, 14, 12, 13, 13 e 14, 12. O seu ferido tem um, seu ferido. É que eu devia ter feito linhas com 4 né, mas fiz com 3, 6, agora deixa eu ver aqui a lisa O senhor coloca na ordem, hein? Pode pôr? Empurra pra mim aqui Empurra o que, senhor? Empurra pra cá, tá pra cá Empurra pra cá Essas vazias, carrega de volta Carrega de volta Ok, cara, tá pra cá É só fazer pela gente Eu vou usar essa assadeira Eu vou usar essa assadeira nisciosa Eu não posso desculpar Eu vou usar essa assadeira Bem, eu vou usar essa assadeira Tá é super, essa assadeira Eu vou usar esse assadeira O que é que eu estava vindo agora nessa cor? Estava falando do tamanho de peixe, está grande? Olha isso aqui, olha isso aqui Que lindo do céu, esse é o maior que eu já vi Olha aí Olha o louco Imagina que tamanho de alface é esse Olha esse Ô louco, esse é o maior que eu já vi Sucinho, isso é coisa boa, não é? Demora um mês para comer um alface desse Um mês, caralho Um mês para comer um alface desse? Um mês para comer um alface desse Muito bom Muito bom Tchau, tchau. 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 Tá difícil aqui tirar o tomate, hein? Tchau. 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.